O que é o engenheiro da cidade de Monte Alto? Ele que hoje é o mais antigo engenheiro da cidade de Monte Alto, né? Há quantos anos na atividade? Aqui eu estou em atividade há 50 anos e 5 anos foi fora daqui. E o senhor é nascido em que cidade? Curitiba. E depois o senhor conheceu a esposa? É, conheci em São Carlos, onde eu fazia a USP lá. O senhor fez a faculdade de USP de engenharia? A USP de engenharia. E quando o senhor veio para Monte Alto aqui, só tinha o doutor Antônio Maza como engenheiro? Como engenheiro aqui e tinha... é aqui em Jabuticabau. Então o senhor foi o segundo engenheiro a chegar em Monte Alto? É. E hoje é o mais antigo em atividade? Mais antigo. Mais um dado histórico, falando um pouquinho sobre o Laranjeiras e também sobre a pessoa que é muito importante, que tem um trabalho, um legado muito grande dentro da cidade, o senhor Luiz Antônio Guimarães, engenheiro atuante de nossa cidade, Monte Alto SP. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí